O Zaratio sofreu com lesão no início da temporada, há algum tempo voltou, por que ainda não é o Zaratio que conquistou o torcedor atleticano? Ah, eu acho que não é nem muito pelo Zaratio, talvez seja o encaixe do Atlético que não funcionou, o Zaratio é um cara muito voluntarioso, eu não vejo o Zaratio abaixo da crítica, é o Atlético que não funcionou ainda como um coletivo. É até preocupante, você pega esse jogo contra o Santos, para mim, os destaques, principalmente do primeiro tempo, foram o Iorre e o Edenilson, aí liga um alerta. Por que esses dois foram os destaques? Sendo que não são jogadores protagonistas, o Edenilson não via muito bem, ah, mas isso significa uma melhora dos dois. Ok, beleza, mas a gente tem que ligar um alerta porque esses dois foram os destaques da primeira etapa. Mas, para terminar essa questão do Zaratio, aí o gol que ele perdeu, até agora estou tentando entender como é que o Zaratio perdeu esse gol, um gol feito. A bola não veio nem quicando, era só fechar o olho e dar um biquinho na bola, viu, Zaratio? Eu entendo que o Zaratio continua jogando bem, performando bem, o problema é que o Atlético ainda não encaixou uma unidade e o Zaratio precisa disso. É, ô Vitão, a gente até levantou essa questão do Johan na transmissão lá da Inconfidência, o Johan chegou de empréstimo no início da temporada e o Kudê falou, ah, vou dar uma chance para ele. E aí vem se destacando, né, o que tem o Johan para agregar nesse grupo, porque ele, quando não é titular, ele é um que sempre entra com o Kudê. Sim, e inclusive com a confiança da diretoria, né, ele retornou com a aval da diretoria, foi um pedido do Kudê, uma indicação, como queiram. Mas é um jogador que, apesar das críticas que ele recebe, são muitas, eu vejo também como uma peça muito útil, André. É um jogador que tem uma qualidade técnica questionável até, eu posso admitir também, mas ele é muito útil, eu acho que, taticamente, ele é muito obediente, é um cara voluntarioso, ele não se esconde. E, pegando um pouquinho aqui da fala do nosso Botelho, né, que diz que o Atlético ainda não tem um esquema muito bem definido, encaixado, o Kudê pensa completamente diferente. Ele falou na coletiva agora há pouco, pelo menos umas quatro vezes, que o time está encaixado, que o time já joga o que ele planejou e que as bolas vão entrar, que é uma questão de tempo. Agora, vamos ver quanto tempo ele vai ter para isso. O torcedor tem que preocupar, então, Giovanni, se isso é o que ele espera do time, não tem agradado, ou é azar que a bola não está em tempo, porque criar até que o Atlético cria. É, só que foi exatamente esse mesmo discurso que o Atlético teve na temporada passada, principalmente depois da chegada do Kuka, parece até um déjà vu mesmo, a gente falava disso na transmissão na Rádio Super, que é o mesmo discurso, é o mesmo discurso de que a gente tem mais finalizações, a gente tem mais escanteios, a gente tem mais posse de bola, a gente produz mais, só que só está faltando a bola entrar, como se a bola entrar fosse um detalhe mesmo, e é o mais importante do jogo, né, gente, pelo amor de Deus. Então, eu acho que, eu não sei, eu estava até falando disso também mais cedo na transmissão da rádio, que eu acho que pelas declarações polêmicas que o Eduardo Cudê teve três semanas atrás, depois daquela derrota para o Libertadores, eu acho que ele está tentando mudar um pouco esse discurso de, de fato, parar de reclamar muito e falar um pouco mais jogando o time para cima. Não sei se é uma impressão minha, não sei se é de propósito que ele tenha feito isso, se é por indicação de fato da diretoria, para dar uma tranquilizada no elenco, só que é isso que ele está fazendo, ele, de fato, tem deixado claro que para ele está tudo certo, está tudo ocorrendo do jeito certo, e que uma hora a bola vai entrar, como se, como eu disse, isso fosse só um detalhe.